Top 3 livros da vida Eu li 12 esse ano, é que é 3 né Harry Potter Tirou nada Senhor dos Anéis Não, tem que escolher só 3, aí na categoria o Harry Potter vai representar Mais do que Senhor dos Anéis Cara, mas eu li primeiro Pensa bem Na minha vida foi mais importante, mas eu sou doida por Senhor dos Anéis Pensa de novo Harry Potter Eu li na época que você podia acreditar que a carta ia chegar, sabe? Foi só a minha geração Quantos anos você tem mesmo? 27 Eu cresci com Harry Potter, com Hermione E ia na biblioteca da escola Não discuto que Harry Potter é foda, eu também li todos os livros Eu amo Mas vamos lá, Harry Potter 4 Harry Potter Homo Deus É do Homo Sapiens? É, do Harari, é o segundo dele Cara, é o livro que abriu meus olhos Pra revolução tecnológica Pra robotização da economia Pra esse negócio de que vai desaparecer os empregos Entendi Pra mim é assim, quem tá olhando um pouquinho pro futuro Depois da pandemia tem que ler Homo Deus Eu amo esse livro Eu amo Conceição Evaristo Então talvez Olhos d'Água Porque eu acho que ela é a pessoa Tipo, é ficção Não é livro político, etc Mas ela fala de racismo, de machismo, de desigualdade, de pobreza Como ela é, contando histórias E aquilo te dói pra caramba Mas você consegue Enfim, é incrível E eu sou doida por Chimamanda também É uma autora nigeriana Cara Tá sabendo A Mariana Meio sol amarelo Americana Essa mulher é incrível O que que fala sobre o livro dela? São histórias também Tipo, não é livro, sei lá Igual do Sapiens, etc Entendi, entendi São histórias Só que Com uma conceição Só que ela escreve histórias longas Você não consegue parar de ler É viciante E é a sociedade como ela é Machista Desigual Com ambição Puxando o tapete do outro E não sei o que Como se fosse lápis da realidade Mas também com solidariedade Mas também com gesto bacana Eu gosto muito dela Legal